Se não fosse o amor Eu não quero nada além de você Que me faz feliz e que me faz viver Me faz amar, me faz sorrir Me faz sentir alguém Se não fosse você, se não fosse o amor Se não fosse o carinho que você sabe dar Eu nem queria viver Eu nem queria Eu nem queria Eu nem queria viver Eu nem queria viver Eu nem quero nada além de você Que me faz feliz e que me faz viver Me faz amar, me faz sorrir Me faz sentir alguém Ah, se não fosse você Se não fosse o amor Se não fosse o carinho que você sabe dar Eu nem queria viver Eu nem queria Eu nem queria Eu nem queria viver Eu nem queria viver Eu nem queria viver Eu nem queria viver